Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegamos, então, no dia 1º de abril e vocês perguntaram para o papai, para a mamãe de vocês, para alguém da casa de vocês, o que que significa dia 1º de abril? Ah, dia 1º de abril, todo mundo conhece por causa do dia da mentira, né? Dia 1º de abril, dia da mentira. Então, antigamente a gente fazia brincadeiras, né? Falava alguma mentira e a pessoa acreditava e a gente falava assim, dia 1º de abril, dia da mentira, né? Então, vocês já ficam sabendo já sobre o dia 1º de abril e aí a gente vai começar com a aula de hoje, certo? Vamos lá, então. Dia 1º de abril, né? Dia 1º de 4 de 2021. E aí vocês vão começar com a historinha da professora Romilda. E aí, daqui a pouco, a professora já volta. Bom dia, crianças! Mais um momento da história chegou. E a história de hoje é mais uma história de um coelhinho, de uma coelhinha, na verdade, né? Hoje é quinta-feira, encerramos a semana, porque amanhã é sexta-feira santa, depois é sábado de aleluia e domingo de páscoa, que comemoramos a ressurreição de Jesus, né? E vamos lá, para mais um momento da leitura. Tita, esse é o nome da história, o título da história. Tita, a coelhinha diferente. Uma história de Maria Jesus Souza. Juca, o apelido dela. A Tita é uma coelhinha muito linda. Tem olhos grandes e brilhantes, pelo branquinho e é muito esperta. Tem tudo para ser feliz, mas não é, porque é um pouquinho diferente das outras coelhas. A Tita nasceu com uma orelha só. E por esse motivo, ela nunca sai da toca, ou quando sai, corre rapidamente de um lado para o outro, para que ninguém a veja. Por isso vive a lamentar-se. Ai, ai, quem me dera ser igual a todos a todos os outros coelhos? Ter duas orelhas? Só assim eu poderia andar livremente, sem precisar me esconder. Quem gostara de uma coelha com uma orelha só? Neste momento, passava por ali uma carreirinha de formigas trabalhadeiras, que cortava caminho por dentro da toca de Tita. E ouviram as lamentações da pobre coelha. As formiguinhas resolveram então parar um pouco para conversar e consolar a coelhinha. E chamaram por ela Tita, ô Tita. A coelhinha assustou-se e imediatamente foi logo esconder-se. E agora? O que eu faço? Ninguém me pode ver. Assim feia como sou. Somos nós, Tita, as formiginhas trabalhadeiras. Anda cá falar conosco? Não posso, não quero. Eu sou muito feia. Falta-me uma orelha e vocês não iam gostar de mim. Que disparate! Nós andamos por esse mundo fora e já vimos muita coisa. Ninguém é igualzinho a ninguém. Todos nós temos alguma coisa especial. Por isso, nos faz mal sentir-se tão diferente. E a Tita começou a espreitar mais um pouquinho por trás do arbusto. Olha, eu também sou diferente. Nasci sem uma patinha, mas não me importo e faço a minha vida normal com as outras formiguinhas. As formiguinhas foram embora e Tita ficou a pensar sobre o que elas disseram. Então decidiu. De hoje em diante, não vou ter vergonha. Não vou me esconder. Vou fazer a minha vida normal, como todas as coelhinhas. E aí, Tita ficou muito contente depois desta decisão. Arranjou-se, pôs-se bonita e saiu. Cheia de medo, mas saiu. Primeiro estranharam que ela só tivesse uma orelha. Mas depois, todos os bichinhos queriam conhecer Tita. A coelhinha de uma orelha só. Pois ela era muito simpática. Um belo dia, em um lugar muito distante, chegou a notícia que havia uma coelhinha muito famosa, simpática e bonita e de uma orelha só. Kiko era um coelho lindo, que ouvia a notícia enquanto pintava. E Kiko pôs-se a caminho até encontrar a casa da Tita. Foi fácil de encontrar, pois todos sabiam onde ela morava. Levavam uma flor para lhe oferecer. Tita olhou para Kiko e reparou que ele também só tinha uma orelha. Mas não importava nada. Ele era o coelhinho mais lindo do mundo. E os dois casaram e foram felizes para sempre. Olha que historinha mais linda, crianças. Vocês gostaram? A Pro gostou. A Pro amou. E vocês? Sim. Então, batam palma. E viva a coelhinha Tita e o coelhinho Kiko, né? Que ficaram juntos no final da história. Um grande beijo e Deus abençoe que vocês tenham um domingo de Páscoa repleto de felicidades. Um beijo. E aí, gostaram da historinha da Pro? Então, vamos lá. Gente, eu coloquei aqui bem apagadinho os últimos dias do mês de março. Que o calendário, ele continua. Então, se a gente parou aqui, que ontem foi dia 31. A gente parou no dia 31 lá de março. A gente continua, né? Se era quarta-feira, a gente continua na quinta-feira, dia 1. Então, ele sempre continua. Ele nunca para. Sempre da quarta vai para quinta. Da quinta para sexta. Da sexta para o sábado. Do sábado para o domingo. Então, hoje é quinta-feira, dia 1 de abril de 2021, certo? Aí, gente, amanhã é dia 2 de abril, que amanhã é sexta-feira, né? Santa e não terá aula. E depois, sábado, é dia 3. Já vou adiantando com vocês que domingo é dia 4, domingo é Páscoa. Por isso que a professora colocou aqui esse fundinho aqui, colorido, para vocês. Que é o fundinho da Páscoa, né? Do coelhinho aí, dos ovos de Páscoa. Essa Páscoa está sendo diferente porque a gente tem que ficar em casa. Quase não dá para comprar o ovo de Páscoa, porque está muito caro, né? Mas, para a gente comemorar aí de uma forma legal, aí a professora colocou aqui atrás, tudo bem? Então, vamos lá? Abram o caderninho lá, coloquem o dedinho, escrevam o cabeçalho. Então, ficará assim, ó. Macatuba, dia 1º de abril de 2021. Então, escrevam aí bonitinho. Se vocês estiverem atrasados, né? Não acompanharem a professora, vocês apertam aí para pausar, tudo bem? Pulo uma linha, escrevo o nome completo, pula outra linha. E aí, hoje a professora vai dar o ditado colorido. Como que é esse ditado colorido? Vocês vão escrever aí ditado colorido, vai pular uma linha que tem três, tá, gente? Mas a professora colocou do outro lado para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, vocês vão fazer no caderninho de vocês, desse jeitinho que eu estou mostrando aqui, ó. Do número 1 até o 60. Vocês vão fazer até o 60. Ó, tá vendo? Peçam ajuda para o papai, para a mamãe, para vocês fazerem retinho, porque no final vai ter uma surpresa, né? Do ditado colorido da prova, vai aparecer um negócio aí. E aí, vocês vão ver. O que der certinho, aí vocês vão ver o que vai aparecer. Então, vamos lá, ó. Vocês vão pausar o vídeo e vai copiar esse quadro aí no caderno de vocês. Só que tem que ser com a ajuda da mamãe e do papai, que tem que fazer com a régua, certo? Então, tem que posicionar a régua certinha e ficar os quadradinhos certinho, tá bom? Pausa o vídeo, faz e depois você continua. O primeiro número que eu vou ditar vai ser o número 55. Então, procurem aí o número 55 e pintem. Pausa o vídeo, ache o número e depois volta com a prova. Eu vou ir um pouquinho rapidinho, porque são bastante números, tá gente? Então, a professora vai colocar, então, 55. Vocês vão pintar o 12. Vocês vão pintar o 37. O 15. O 22. O 33. O 4. O 7. O 3. O 6. O 18. O 28. 44. O 4. 46. E acabou! Vocês terminando de pintar aí, o vídeo aqui da professora está mostrando como é que vai ficar aí o de vocês. Então, olha só que legal que vai ficar. Viram aí? Apareceu um coração, né? Eu vou fazer mais ditados assim. Só que aí depois eu não vou mostrar a resposta para vocês, tá bom? Eu estou mostrando a resposta porque esse daqui é o primeiro que a gente faz. Só para vocês verem como é que é, certo? Então, gostaram? Acharam legal? Gostoso esse ditado, né? Bom, vamos então lá para a nossa atividade. Então, lá no livro de matemática, lá na página 39, apostila, tá, gente? Por causa que tem araminho. Então, lá na apostila, pega lá o 39. E vamos fazer. A 39, a 40, a 41. Só que só a 8 e a 9. Depois vocês vão ver. Olha só. Essa daqui, então, são as três páginas que nós vamos estudar. Então, é a 39, a 40 e a 41. Vamos começar? Luciana... Deixa a professora deixar aqui certinho. Aí. Luciana levou os sobrinhos ao circo. Olha só, Luciana levou. Quantos sobrinhos Luciana tem, hein? Sem contar, tente descobrir quantas crianças estão com Luciana. Quatro das crianças são meninas. E quantos são os meninos? Vocês vão tirar tudo da cabecinha de vocês. Não precisa contar. Isso daí é como se fosse uma estimativa, tá? Quando a gente chuta. Chutar significa estimativa. Olha, uma palavra bonita, diferente de estimativa. Tá? De chutar, quer dizer, estimativa. Quantas crianças são no total? E aí você vai colocar o numerinho aqui. Gente, podemos representar essa situação por meio de uma adição. Gente, a adição, ela é representada por um sinalzinho de mais. Vocês estão vendo aqui que o mais está dessa corzinha aqui. E o igual está dessa corzinha aqui, certo? Então, o mais eu represento por essa cruzinha aqui. E o igual eu represento com esses dois tracinhos aqui, certo? Então, quatro meninas. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro meninas. Mais um, dois, três, quatro, cinco meninos. Vai dar igual a nove crianças, certo? Se eu tenho quatro, eu junto com mais cinco, eu tenho nove crianças, certo? Agora aqui, a primeira atração do circo foram os palhaços Carmelinho e Marinelo. Quantos palhaços estavam na primeira atração? Então, falou aqui em cima. Quantos palhaços se juntaram a eles? Na primeira atração é esse daqui, ó. Aqui é eles se juntaram. No total, quantos palhaços são? Represente essa situação com símbolos matemáticos. Gente, é igualzinho a anterior, né? Perguntou quantos palhaços estavam na primeira atração. Então, são esses daqui. Quantos os outros palhaços se juntaram a eles? Então, quantos que estão chegando? No total, quantos palhaços são? Né, ó. Então, são esses palhaços aqui, mais esses palhaços aqui. Represente essa situação com símbolos matemáticos. que vocês vão fazer, igualzinho, está aqui, ó. Certo? Os palhaços da primeira atração, mais os palhaços da segunda atração, vai dar igual a quantos palhaços no total. Certo? Na próxima página, nós vamos ver a número sete aí, ó. Que está assim. Os botões das roupas dos palhaços são coloridos. Usando símbolos matemáticos, escreva adições. Adições é o sinal de mais. Para juntar os botões da roupa do carmelinho com os da roupa da marinela. Então, vocês vão juntar aqui, mais, olha só que legal, da roupa da marinela, que é igual, aí aqui vocês vão escrever o resultado. Então, ó, se aqui eu tenho um, dois, e aí eu tenho mais um botãozinho, vai dar igual a um, dois, três. Vai dar igual a três. E aí vocês vão fazendo com os restantes, tá bom? Nesse mesmo jeitinho. Aqui embaixo eu também continuo, né? Que é a página toda. E aí, na próxima página, gente, a gente vai ter a número oito e a número nove só. Por quê? Porque a dez a gente não vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. As crianças se divertiram com o malabarista. O malabarista é aquele palhacinho que mexe com as coisinhas, né? Quantas bolas verdes o malabarista tem? Vocês vão olhar aqui na figura. E quantas bolas vermelhas? Também vocês vão olhar na figura. Quantas bolas o malabarista tem em total? Escreva uma sentença matemática para representar essa adição. Vocês vão fazer igual essa daqui. Mesma coisa, tá? Vocês vão escrever, vocês vão colocar os números com o mais e com o igual, certo? Na número nove, está falando assim, ó. Escreva com símbolos matemáticos. Símbolos matemáticos é usando... Opa! Deixa eu aproveitar esse risquinho que eu fiz, ó. Usando o mais, certo? E o igual. Vou apagar porque ficou parecendo que está com... Aí. O mais e o igual, certo? Então, eu vou fazer a primeira e vocês vão fazer as outras duas. Então, eu tenho uma, duas, três. Aqui está escrito mais uma, duas, dois quadrinhos. Vai dar igual a quanto? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai dar igual a cinco. Esse é o símbolo matemático, tá? Tudo bem? Vamos fazer as outras duas? Se você estiver fazendo ainda, pausa o vídeo, tá? E aí, para o fim, esse daqui não é para fazer. Terminou de fazer, gente? Vocês vão lá em matemática, só que agora é no livro, nesse um aí. E pega a página 25. Nós vamos fazer a página 25 e a página 26. São essas duas aí. Pronto? Olha só. A gente vai estudar adição. A gente já viu ali na postila que a adição, ela é o sinalzinho de mais, certo? A adição é quando a gente soma. A gente adiciona. Quando a gente está assistindo uma receita na televisão, a mulher só está colocando as coisas para fazer um bolo, para fazer uma receita. Então, ela está adicionando, tá bom? Fábio e Carol estão jogando dados. Ele lançou seus dados e obteve dois e quatro. Olha lá, olha lá, dois e quatro. Já a Carol jogando seus dados, ela teve quatro e três. Dá para ver aqui, né? Vamos ver o que a postila vai pedir. Quantos pontos o Fábio fez? Vocês vão contar aqui, ó. Quantos pontos o Fábio fez? Como você fez para descobrir isso? Pode desenhar ou pode escrever, tá bom? Quantos pontos a Carol fez? Volta lá no desenho. Conta aí quantos pontos a Carol fez. Como você fez para descobrir mesmo? A coisa do de cima. Vamos para outra página? Agora, continue juntando os resultados das partidas e marque com um X o nome de quem fez mais pontos. Quem fez o número maior de pontos. Os dados vermelhos são os de Fábio e os verdes são os de Carol. Então, os vermelhos é sempre do Fábio e o verde é sempre de Carol. Então, aqui eu vou fazer a primeira porque, ó, é a página toda, tá bom? Então, eu vou fazer essa primeira aqui e vocês terminam de fazer o restante. Então, ó, o Fábio fez um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui ela fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela fez oito pontos. Então, quem é que venceu? O Fábio ou a Carol? Carol. Certo? Vamos lá? E aí, vocês vão fazer aqui também, aqui a quarta partida, ó. O Fábio e a Carol. Aí, depois aqui, gente, junte os pontos dos dados e descubra os totais. Então, vocês vão ver aqui, ó. Um mais um é igual a quanto aqui? Se eu tenho uma bolinha mais uma bolinha, eu tenho duas bolinhas, né? E aí, a gente chega ao fim da nossa aula de matemática. Então, um bom final de semana pra vocês. Feliz Páscoa. Que vocês, assim, saibam comemorar com muita sabedoria, porque a gente não pode estar saindo, tá bom? Então, um super beijo pra vocês e até a semana que vem, gente. Se Deus quiser. E aí, gente.